Olá pessoal com mais um vídeo do Cinturão das Águas. A água já se encontra nas compotas que dá acesso ao riacho seco. Visite o canal do amigo Erivando Aventuras e Pescaria. O link se encontra nos comentários. Visite o canal do amigo Firmino Expedições. Se despede da vida do peão, quando perde eu procuro pelo chão. Não encontro mais nem mandacaru da tristeza ter que viver no sul pra morrer de saudades do sertão. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me mata de vergonha Os currais, coronéis e suas cercas Eu pensei nunca mais Sofrer da seca no nordeste do século XXI Onde até o voo troncho de um ano Fez progressos e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as tuas Tchau.